A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou filmar até a hora que a gente está passando aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Pedro Pé passou por uma hora feliz Feliz também Que? Passou por uma hora feliz Adora Adora Você viu o eco? Você viu o eco? Simpátia da regaça Tchau 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 Esse aqui é aquele que conduz o barco Parque o navio Fica de novo Fica de novo Não é muito legal É de arena É de arena Não é ou não, não é ou não É de arena É de arena É de arena A gente tem uma chata A gente tem um chata A gente tem um chata A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora a gente vai pro lado de lá pra pegar o Guarujá A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí o Flávio tem que ter um chupirinho. E aí o Flávio tem que ter um chupirinho. E aí o Flávio tem que ter um chupirinho. E aí o Flávio tem que ter um chupirinho. E aí o Flávio tem que ter um chupirinho. E aí o Flávio tem que ter um chupirinho. E aí o Flávio tem que ter um chupirinho. E aí? 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 E aí?